Abertura 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 Programa Sandrém Rauhú Este é o orçamento social, o Ministério Social. Boa outra vez, a tal mata, a faloxira, a guanquia, a xira. Lá suficiente, este será o ramado de pobreza, a extrema pobreza de Timor. O governo da rua tem que tal mata a luta, a coça guanxira, a ina xira, ina faloxira, ina e sinrua. A belia subnutrição de Timor, a belia quia extrema de Timor. O governo da rua tem que ter o plano estratégico do governo nacional, o governo da rua em 2011. Mas o Uruguai ainda tem que resolver a questão constitucional. E a campanha eleitoral, o candidato do número sorteio, não recebe-se garante. Se o desenvolvimento do nação Timor-Leste, especial do município Manatoto. O candidato do número sorteio, o seno do resenha, se continua a campanha. E o município eleitoral, o governo da rua, o governo da rua. O município Manatoto, o marido da Costa TVE. E a campanha eleitoral, o município Manatoto, o juramento da liderança, o governo da rua, o democracia, o governo da rua. O governo da rua, o governo da rua, o governo da rua. O governo da rua, o governo da rua, o governo da rua. E a campanha eleitoral, o governo da rua. E a campanha eleitoral, o governo da rua. E a campanha eleitoral, o governo da rua. A Venezuela é a Igreja, mas a Venezuela é a democracia. Seguimos a vencer a basura, a democracia é a maté! Que tu acionai é a ti a maté! Seguimos a ver o que acontece! A cada um partido tem que jura, a cada um voto é o presidente, e eu não amo a bolsa e a jura é a maté! Seguimos a vencer a ele, vamos a ir a! Mas a gente tem que basura para a democracia! Timor-Leste é Kikua! O município de Manatuto, reportagem de Marrito da Costa TVE. Lá é a classe ali, né? Lá é a lei! Está acompanhando a campanha eleitoral, e a município de Hermes. O candidato com o número sorteio Sanolo Rassalima, Felizberta Rosso Duarte, promete ser açaia Folha em Café no programa Crédito para Estudantes. O jornalista, sábado semana, o candidato com o número sorteio Sanolo Rassalima, a minha campanha Doutor, Catama Sayuma, onde explica no programa Rua com a Folha em Café, no programa Crédito para Estudantes, não é bem a economia de acesso à educação. E o Felizberta da Silva de Rosso, promete banqueira, povo e remera o apoio, e a parte se colhe o governo, onde recebe folha em café, o Cidolar e Daba dolar lima. Se o governo, para a lei, pode estabelecer preço mínimo para café e remera. O problema é que a gente faz café, a gente produz café, o Cuda Café, a gente produz café de fama, mas a gente não faz tempo. O problema é que a gente tem uma razão, mas a gente tem preço mínimo para café. Para ter preço mínimo, a gente tem que estabelecer, mesmo na Sambsa, a gente adota mercado livre. O preço mínimo sempre tem. O objetivo é regularizar o mercado. O objetivo é que o Brasil, está preah, o preço mínimo, ou para a lei disponível do gloriais, mas a gente compaq, a gente tem preço mínimo para o professor, então a gente tem preço mínimo para o café e remera o obrado. E por exemplo, o governo de jeunes, e tem preço mínimo para o pauio e remeração, o preço mínimo é que se ligera o preço mínimo para o preço mínimo, a gente tem que estabelecer, valoriza de R$ 5, R$ 6 e milagres, para ajudar a gente, porque a gente não tem muita ajuda. A gente tem um café que dá pra gente. Mas agora, a gente tem muito dinheiro, os dois dólares que estão aí. Então, a gente tem que fazer café, nos dois dólares estrangeiros, e tem o café, R$5,00 e R$10,00 e R$8,00 e R$5,00. Então, a gente tem que fazer, ou a gente tem que fazer, a gente tem que fazer aqui. A gente tem que fazer aqui, a gente tem que fazer o transporte da República. O presidente tem que colher o governo, precisa de uma escola, passar a empresa da república, fazer o programa, colher o governo para ajudar a população. Fonte de decisão política tem que ter maior benefício para o público. Os empresários estão em rua de rua, no caso de que eles sejam ricos. No caso de que eles sejam ricos, eles sejam ricos, trocam, 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 trocam. Eles sejam ricos e não sejam ricos. Não tem problema ainda. Enquanto a actividade durante o Jússi candidatura, o sorteio é o Sano Lula-Rasal Lima, Felizberto de Rocho, a actividade de mini-campanha de Jússi, Dor-to-dor, Fibrosura, nos explica o programa para o povo Cira. No Dallabara Clio, retamos de informação. No Sainé, sem preocupação, o Jússi povo com a balabara Cira, lancê sua educação. Tambalai, irei a Ossam, coitanei, banheira povo Taufiar. Nesse, realiza a promessa Cirané. Entretanto, a actividade de mini-campanha, reta segurança máximo, o Jússi Penedeli. No observação, o Jússi equipa Cene, município Ermera. O Jússi município Ermera, Herculano Gomes, Domingos Verde, TVE. E acompanha a campanha eleitoral e a município Bobanaro. O secretário-geral Partido-Fratiline, Maribin Amundi Alcateri, senti triste, no laramores, o declaração. O Jússi general, Leré Anantimor, nebedehan. Francisco Guterres, Lolo, se labele menan, e a leção presidencial. Tamba, marido, lolo, diferente, lisa na cultura. O secretário-geral Partido-Fratiline, Maribin Amundi Alcateri, Jatamba, declaração. Iha Lorondahat, campanha eleitoral, da eleção presidencial. Jússi candidatura à Presidente da República, Rolumeiro Sorteunen. Francisco Guterres, Lolo, e a posta administrativa Maliana, município Bobanaro, Sábado, Fuenalaisne. O secretário-geral Partido-Fratiline, do outro lado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E da veteranos em Alekka Fala A reação dos outros Oramigo Eleve como comand gototbos Eleve como comandá-me Para comatre Para lá de verdade E a gravar na selva E a gravar na selva O de vocês Ficam sobrevivência E se não acertos Páquimos o melhor Anjo Ficam sobrevió E a gravar na gelada a Reca Romani e Marcelo, a Reca Romani e Mobozo. O Reca Romani e Mobozo, fez o meu nome, E o que eu quero dizer é 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 que eu quero dizer. Não é mais que eu quero dizer o público que é que eu quero dizer o presidente da República se falamos diálogo com o líder Siracelo ou deixar a impasse política que a Nação do Marleste enfrenta. O que é isso? 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 O que é isso?